E aí, galera? E aí? E a festinha amanhã, hein? É sempre um ator, pô. Você vai bombar. E como é que vocês vão? Ah, eu vou com essas alpargaças aqui, ó. Das havaianas. Não sei se você tem uma cor ou branca. A calça eu tô pensando aí com uma calça de linho, clarinha. Camisa que eu não sei. Talvez uma xadrez, uma estampada. E vocês, como é que vocês vão? De táxi, pô. Malvino? Malvino? Carol? Nossa, quanto tempo. Caramba, quanto tempo. Pois é. Você viu o quê? Desde a escola, né? É? E aí? Como é que você vai? Eu vou de táxi. Oi? Alpa Gatas das Havaianas. Todo mundo usa a taxa.